Bom galerinha, vamos lá Agora vamos partir pra endoscopia do CBzão Já tô com ela aqui, vamos lá ver Já tô dando uma olhadinha nela CBzão Micro câmera Da endoscopia Já tá lá dentro Vamos ao nosso Lapzinho Pra fazer isso Mas eu vou chamar a atenção de vocês Tá Deixa eu pôr o cursor pra cá Vou chamar a atenção de vocês Pra esses riscos Essas marcas Verticais Isso aqui são riscos na camisa Agora eu vou ver se são riscos da antiga retífica Ou se são riscos Decorrentes Da incapacidade Filtrante do filtro de ar dela Infiltrar a sujeira Essas porcariadas Tá Vamos dar uma olhadinha nisso Vamos dar um zoomzinho E pronto, beleza Como vocês podem ver Do lado de cá tem Belos riscos E uma coisa que tá sendo estranha Que tá chamando a atenção É o que Essa marca aqui Que a cabeça do pistão dele Faz Paralelo à Camisa Tá Vamos girar a câmera lá dentro Pra ter mais Detalhes Olha os riscos Olha os riscos dela Olha os riscos dela aqui Vão tão bem fortes Se assisto na camisa do motor Junção da cabeça do pistão Na camisa Esse é o cilindro do lado esquerdo Tá gente Esse é o cilindro Vamos botar ali mais Aqui a câmera Pra mim Tá podendo Tentar pegar As válvulas dela Estão desceu Como vocês puderam ver Subiu novamente A cabecinha do bicho É galera Vamos lá então Vamos que o senhor não pode parar Agora a endoscopia Do cilindro do lado direito Então calor Rapaz Vamos lá A câmera Tá bom Vou ter que segurar agora aqui Então vamos lá Espero que vocês notem Que dê pra notar Pelo menos aqui tá dando Tá Essas linhas Tá vendo São três linhas Na borda do cilindro dele Na borda do cilindro dele Aqui embaixo É o pistão Vamos Modificar a câmera Mais Tá vendo As duas linhas Repara bem aqui Nessa parte de cima Vocês vão ver Ela com bastante Riscos Bastante vincos Dá pra ver Na peça inteira Olha no cilindro Opa desculpa Olha no cilindro dela inteiro Proximidade do Da cabeça do pistão Dá pra ver certinho Galera Olha o pistão dele A parte da cabeça Cilindro número dois Número um Ah número dois Na verdade Do lado direito Tá Olha no gatilho Pra vocês verem Olha os riscos Dele na parte superior Como eu mostrei Pra vocês Olha aqui Essa parte Toda riscada Dá pra ver os riscos Na vertical E aqui Eles mais saltados Olha o que intriga Ainda essas duas linhas Aqui Pode ser o ponto De vazamento dele Que ele tava dando Bom Chega por aqui Vamos Opa Vamos então Terminar a desmontagem Do 450 E vamos Vamos que o chão não pode parar Vamos ver o que que tá acontecendo Com placa de partida E outros problemas dele Ok Então vamos lá galera Vamos lá Vamos lá que o chão não pode parar E aí galerinha Belezinha Boa tarde Olha o Furlano aqui Da nossa Furlano de Motos De novo Mais um dia Vamos lá E vai chover agora Bom Vou dar uma coçadinha Aqui no nariz Tá coçado Pedelazinha aqui Do CBzão Tá aqui atrás Tá CBzão 450 400 Dos nossos colegas Estamos desmontando O motor dele Fazendo uma sequência De vídeos Os Coordenados da oficina No passo a passo No sequencial Como sempre Ok Vou mostrar pra vocês Mais uma vez É por isso que o pessoal Foge muito de moto antiga Ou o pessoal banaliza Muito moto antiga Tá Que é o que O cara Não arruma direito Não faz legal O cara que vai dar manutenção Lá o mecânico Abre e fecha aspas Ou profissional Aquele profissional não tem nada Faz umas merda Umas cagadas Bem desse knife Aqui que eu vou mostrar pra vocês Eu desmontei a CBzinha Entendeu Não vou falar que eu fiquei chocado Isso aí eu já vi coisas até um pouquinho piores Mas eu fico abismado De ver como é que os caras insistem Fazer o mesmo erro A mesma burrice Tá Roscas dali que espanam Os caras não usam ferramental Correto Não tem conhecimento Espanam as roscas Os caras querem embuchar de qualquer jeito Querem meter cola Vira aquela narquia Vou mostrar pra vocês agora O que que usaram E não tiveram a menor capacidade De prestar atenção Pra tentar tirar vazamento Vamos lá Vamos pegar o cabo extensor Opa CBzão Vamos trocando a mão Agora eu tô no jeito Peguei a câmera Vamos lá Vamos lá Motorzinho aqui da CB Comecei a desmontar o bichinho E a chuva já tá começando A querer cair Primeira coisa Um dos tensores de corrente De comando Rompido Olha aqui A Abertura dele Tá Um dos guias Rompidos Velho demais O outro guia É isso porque Disseram que fizeram esse motor Tá É nítido Vocês verem Ele Se despedaçando Uma trinca aqui Uma aqui Uma aqui em cima E outra aqui As trinca Olha o tanto Que essa peça Tá desgastada Que aqui é onde gira A corrente de comando Olha Como ela tá ressecada E danificada Ó Trinca Mais uma trinca Olha Complicado Complicado né gente Muito complicado Esse tipo de coisa Aqui ó No cantinho Foi onde Um dos prisioneiros dela Quebrou Os caras foram Tão gente boa Não sei quem foi Que mexeu Também não me interessa As roscas Danificadas Os caras usaram Um cola Junto de motor diesel As roscas Esse pedacinho aqui Eu já vou voltar Tá Da juntinha Aqui tem mais um E aqui ó Os caras botaram Uma bucha E é nítido Como vocês podem ver Aí agora acertei a mão Olha o tanto que a bucha Sobe pra cima Da face Olha a cagada Que fizeram aqui Olha a própria junta Ficou acima Ficou abaixo Da bucha É osso As roscas aqui também Não estão na grande coisa Tá Não estão na grande coisa Agora eu vou mostrar pra vocês O que Olhem atentamente Aqui dentro Essa aqui é a biela dela Reparem ali ó Uma coloração Na ponta do meu dedão Uma coloração Marrom Mais escura Uma coloração Mais clara E o marrom Na de cá A mesma coisa Dá até pra ver Do lado de cá Do lado externo Nessa parte cromada Aqui onde tá meu dedo Dá pra ver Opa Borrou Borrou Vamos voltar Realinhei o foco Eu tô tentando Buscar ele Embaixo Deu pra ver Aqui nesse cantinho As micro trincas As trincas dele Ou erosões Se você preferir Muita caca Muita caca mesmo E um cuidado E um cuidado especial Também aqui ó O pessoal tem que tomar E não toma A respeito de junta Olha aqui ó Os caras usaram tanta cola Aqui ó Que ela tá obstruindo Parte da passagem de óleo Aqui ao redor O problema O problema mais grande É isso aqui ó Aqui ó É um purgador de óleo Vem óleo Da parte de baixo Do motor Passa por ele Segue no canal E sobe Pelo prisioneiro Até o cabeçote Ok É o que acontece aqui O cara botou uma junta Ó Tá vendo Paralela Você tem que prestar Muita atenção Quanto a isso Tá reparando aqui Que a junta Tá bem em cima Do purgador Não há um perfeito Assentamento E aqui ó Ao invés do próprio Cabeçote Do cilindro Tá Fazendo a parte De divisória E canal do óleo Quem tá fazendo isso Essa junta Tá errado Isso aqui Olha a diferença Tá vendo Um errinho Bem básico Bem Simples Mas é um puta De um erro Tanto que vocês Podem ver Aqui nela Tudo sujo Aqui ó Por vazamento De óleo A parte de motor Aqui atrás O Tensor da corrente Como vocês viram Tá aqui Tá no jeito Vou mostrar agora A outra parte Do motor Pra vocês verem Ah Deixa eu mostrar antes O pino do pistão A bomba de óleo Não tá lubrificando Direito Olha essas marcas Aqui ó No pino Que é onde o pistão Tá trabalhando O pino do pistão Não tem uma Pressão de óleo Suficientemente boa Pra lubrificar Esses aqui ó Esses aqui ó São dois dos parafusos dela Dos parafusos agulha Paralelo né Tudo paralelo Aqui Pessoal vai lá e compra Esse paralelão A Dan Escrito nele De Dan No Dan Olha que esse parafuso Horrível Tá Olha a sujeira Que tava dentro do motor Nas roscas Muito complicado Isso aqui Muito complicado Os caras Faz umas cacas Umas merda Que não tem lógica Esse aqui é o parafuso Do sensor De pressão de óleo Do motor É o fio Desculpa Não é o parafuso É o fiação Olha que tirissa Que desgreta Óleo aqui É mato Ok Óleo aqui é mato Aqui tá O conjunto dela De embreagem bomba Esse é besão Como vocês podem ver As paredes dele Estão toda manchada A tampa Lateral Aqui ó Dá pra vocês ver Nessa parte Que eu tô mostrando Em ênfase aqui ó Vou até dar um zoom Essa coloração Dela aqui ó É princípio de borra Tão vendo Esse é princípio de borra No motor E lá dentro Pessoal que ainda tem Em usar óleo Por períodos Acima do especificado Ferrugem Ou óleo de baixa qualidade Olha lá Ferrugem Misturar óleo Olha quanta borra Na tampa E a ferrugem Que gracinha É Não tem muito Onde correr Não tem muito Onde correr Vou Desmontando Aqui agora Tá Vamos dar mais uma Desmontadinha Na bicha Vamos adiantando E vamos fazendo O que tem que ser feito Tá Mas Olha a folga Aqui ó No plató Uma folga Grotesca No plató Vocês podem ver Que a engrenagem Dele Não se movimenta Quem tá se movimentando É a campana Também dá barulho Interno de motor Bom Vamos Vamos que vamos Vamos adiantando Aqui o desmonte O show não pode parar Já viu que a coisa Pega Fogo Pega fogo E pega fogo Bom Vocês tão vendo aqui Mais uma vez Como é Que você pega Umas coisas assim Meio Complicado Você vê Exato isso aqui Isso é o que eu falo Pra todo mundo Motor disso Não é barato Não é barato Pra montar um motor Desse Não é mesmo Pra vocês terem Só uma ideia Tá Um jogo De biela Cada biela Dessa moto Hoje Você compra Original Honda No Brasil Existe mais Não existe Caralho Que fala Que faz Esses motores Aqui Com Uma certa quantia E fala Que é Peças originais Converso Pra boi dormir Tá Converso Pra boi dormir Hoje O motor Desse aqui Original Honda Tá Original Honda Ele fica Caro Muitas vezes Ele supera Facilmente O valor Dessas motos Só que Se você faz Esse motor Você gasta Essa grana Faz um motor Decente Uma coisa legal Meu Esse motor Não vai te dar De cabeça Por mais de 200 mil quilômetros Desde que você Cuide dele direito Tá Que é o que eu falo Pra todo mundo Não adianta ter E não cuidar Tá Não funciona Então Vou passar o orçamento Agora daqui a pouco Pro cliente Vamos esperar A aprovação dele Eu acredito Que ele vai fazer Essa moto Inteira original Tá Eu acredito Que vai fazer Isso aqui Inteira original E essa sim Essa aqui Como outras Que eu já fiz Eu aprovo a compra dela Pra qualquer um De olho fechado Por que? Porque vai ser montado Estritamente com pés Originais Honda A brincada dela Vai ficar Legal Forte Vou fazer o orçamento E opa Vamos trocar a mãozinha Porque já tá doendo E vamos ver Se o dono aprova Ou não o orçamento Ok? Vamos lá ver Do projeto Virago Da Projeto da Preparação da Virago 250 Agora que a gente Cubicou ela Pra mais de 360 cilindradas Beleza? Que eu já mostrei Nos outros vídeos Cargurador E outros detalhes dela É... Eu vou mostrar pra vocês Agora nos próximos vídeos O freio disco dela Completo Pronto Traseiro E o discão Na dianteira Majorado Coisa vai ficar Linda E o tão que todo mundo Quer ver Qual radiador de óleo Que eu vou usar nela Valeu? É... Vou usar um radiador de óleo Cabuloso nela E o freio disco dela Ficou lindo O dono dela já veio Já olhou Ficou Show Não é gambio É coisa decente É coisa de primeira linha Valeu? Galera Gostou os nossos vídeos? Dá um likezinho Cara Dá um joinha Se inscreve aqui no nosso canal É rapidinho É rapidinho Você não gasta nem um minuto Dá um likezinho Dá um joinha Se inscreve aqui no nosso canal Nos compartilha Não siga em suas redes sociais Na descrição do vídeo Aqui embaixo Tem o link da nossa fanpage do Fence Tem mais fotos Mais vídeos Mais um monte de coisa pra vocês Ok? E vamos que vamos Que o show não pode parar Galera Vou arrepiando aqui E daqui a pouco eu vou voltando Valeu Fui Tchau Tchau